Oportunidade para renegociar dívidas e fechar o ano no azul. A Caixa promove a semana de conciliação para clientes regularizarem débitos com condições especiais. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Priscila Terezo tem mais informações para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. É isso mesmo. De hoje até a próxima sexta-feira, cerca de 120 mil clientes da Caixa que têm dívidas na Justiça vão poder renegociar os débitos de forma mais fácil com descontos de até 90% à vista. A Caixa também oferece outras condições e descontos para quem não puder quitar essa dívida à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto vão poder quitar a dívida à vista por menos de mil reais e 50 mil pessoas jurídicas, das quais mais de 44% vão poder pagar à vista com valores inferiores a 10 mil reais. Essa iniciativa tem como objetivo encerrar processos judiciais de maneira conciliatória e permitir assim que os clientes recuperem a capacidade de pedir crédito de novo no mercado. Os clientes que receberam a carta convite da Caixa vão poder ser atendidos nas agências do banco ou então nas varas da Justiça Federal. A lista completa com esses locais de atendimento pode ser conferida no site www.caixa.gov.br barra você no azul. Voltamos com você, Mara. Obrigada pelas suas informações, Priscila.